Vamos começar! Vamos começar! Mas provavelmente vocês não vão ver a colisão, porque ele já viciou de novo. É, no caso esse aqui é o nosso jogador, ele tá viciado, tá? É um jogo muito viciante. A última pontuação foi 3.524. Isso, o Ivan falou com o tio dele que é psicólogo, ele já vai oferecer tratamento, tá? Vou poder desviciar daqui ao Vitor. Então, esse jogo foi muito divertido pra gente desenvolver. Acho que a única dificuldade que a gente teve foi escolher a ferramenta, porque a gente chegou sem nada. A gente chegou com a cara e o coragem. E a gente se baseou bastante no tema. E é isso aí. A música. Muito legal a música. E as vozes também foi a gente que gravou, sem mensagem, sem nada. A gente só ficou bom na música e ficou assim. Foi bem legal. Isso aí, ele se desperdiu bastante. E a gente tava jogando desde as sete da manhã. Já experimentamos o joguinho, já temos uma revisão. Não. Ufa! 3.500. Ah, 3.500. Os três primeiros são deles. É, pois é. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. Moçada, eu só deixei claro qual foi o principal desafio aqui que vocês tiveram. Então, na verdade, como o Igor comentou, acho que é o nosso maior desafio. Não, mas deixar mais claro, além da ferramenta, durante o uso, na verdade. Isso, além da ferramenta, o maior problema do jogo foi a gente conseguir fazer a parte de looping dos blocos. Não pararem de cair e o avião sempre tá passando ali, pra ele se tornar um jogo que nunca acaba, né? Aquele bug do meio também, que não tava caindo bloco no meio, e dava pra ficar ali o dia inteiro, que não caia nada. A gente corrigiu antes, né? Tinha também um pouco avião na primeira parte, deles colocaram o bloco. É, a gente tava com bastante tempo e a gente foi ao lado. Beleza, pura moçada. Obrigado também, parabéns.